Olá, foi inaugurada em Quito, capital do Equador, a sede oficial da Unasul, a União das Nações Sul-Americanas. A presidenta Dilma Rousseff acompanhou a inauguração da nova sede e ao lado dos presidentes dos países membros da Unasul, participou da reunião de cúpula. Após o encontro, Dilma Rousseff falou com a imprensa. Foi uma reunião, fundamentalmente, para definir, eu acho, o plano de ação daqui para frente. E nessa reunião, algumas coisas eu gostaria de registrar. Primeiro, eu gostaria de registrar que assumiu o secretário-geral, que nós esperamos que com o secretário-geral essa nova sede haja, a partir de agora, uma sistemática atuação na Unasul. O ex-presidente Samper, que assumiu, Ernesto Samper, ex-presidente da Colômbia, que assumiu agora a secretaria-geral da Unasul, qualifica a Unasul para uma atuação muito mais vigorosa. E ele fez uma proposta apresentada para os chanceleres, mas ainda não aprovada por nós, com uma agenda de vários pontos, se eu não me engano, sete pontos. Você podia pegar ela para mim, que eu vou falar ela em geral para eles. É uma agenda, primeiro, baseada em algumas ações que nós devemos empreender. Primeira ação é na área da infraestrutura. E, ao invés de escolher, tinham 33 projetos, que eram considerados os projetos principais da Comissão de Planejamento da Unasul. Agora, se resolveu reduzir esse número de projetos, é o que nós vamos agora escolher, quais são os projetos, e escolhê-los em torno de cinco a sete projetos, e, de fato, implementá-los. A segunda questão diz respeito. Então, seriam sete projetos multinacionais de infraestrutura. A segunda questão seria uma ação no sentido da Unasul ter um banco de preços de medicamentos para viabilizar a melhor compra possível pelos seus países. Por quê? O preço dos medicamentos, muitos países reclamam disso, entre outros. A Colômbia, o Brasil já passou por isso, o Uruguai já passou por isso, a Argentina e todos os países. A questão dos preços dos medicamentos. Então, se propõe um banco de preços de medicamentos. Também, um fundo para bolsas interregionais, no sentido de que a questão da ciência e tecnologia passa a ser uma questão fundamental para o Unasul. Também, uma grande cooperação no que se refere à gestão de riscos de desastres naturais. Cada um dos países tem incorporado uma prática nesse sentido. O Brasil tem, tanto é que nós criamos o Semadem. Então, trocar essas práticas. Avaliar a possibilidade de uma abertura dos CELS dentro da Unasul. Depois, a aprovação, isso já ocorreu, a aprovação da Escola Sul-Americana de Defesa. E também, algo que eu acho muito importante, a sugestão da criação de uma unidade de apoio eleitoral. E várias outras propostas. Eu estou elencando as principais para os senhores. Algumas delas já foram aprovadas, as outras estão em discussão. Fazem parte do nosso roteiro de um plano. Há a Escola de Defesa e essa unidade de apoio foi aprovada? Foi aprovada. As duas foram aprovadas. Não, não. Isso é só uma discussão. Essa não foi aprovada. Ainda tem que ser discutida, porque cada um dos países vive da possibilidade. Sabe o que é, querida? Eu preferia que hoje a gente não falasse sobre o Brasil. Eu preferia falar basicamente sobre a Unasul e lá eu prometo que eu faço uma entrevista para vocês. Qual? Eu acho que o mundo inteiro vai ser afetado de uma forma ou de outra. Alguns vão ser afetados positivamente. Outros vão ser afetados negativamente no que se refere à queda do preço, por exemplo, do petróleo. O petróleo vai ter repercussão sobre vários países. Alguns porque tributam o petróleo e obtêm do petróleo uma das suas principais fontes de arrecadação. Nós não temos essa situação. Nós não fazemos a nossa tributação sobre petróleo, por exemplo, não é crucial para o país. Mas outros têm isso. Outros têm suas receitas principais decorrentes do petróleo. Outros dependem muito do petróleo, não têm produção e, portanto, são afetados até beneficamente. Agora, sempre que o preço das commodities cai, impacta tanto as minerais como as alimentícias, impacta os países dominantemente produtores de commodities. A América Latina tem uma grande participação nisso. Nesse sentido, ela vai ser impactada pela queda do preço. Nós devemos sempre lembrar que a gente não pode pensar os demais países como sendo economias similares, iguais às nossas. Nenhuma economia é igual à outra, mas nós temos, por exemplo, um impacto sobre o preço das commodities, mas temos também uma outra diversidade. A economia brasileira... A área econômica respondeu isso de forma exaustiva. Por favor, eu não vou repetir. Olha, sempre a gente tem de ficar preocupado. Um presidente é preocupado todo santo dia. Chuva ou faça sol. Sempre a gente tem de estar preocupado com tudo, querido. Não tem algo, algo que ocorra que não se preocupe. Eu acho que é intrínseco da condição de presidente. Eu ri pelo seguinte. Tem várias pessoas que dizem e atribuem o que eu vou falar. Ora atribuem para um governador, ora atribuem para um prefeito. Mas nessa questão da preocupação, teve um prefeito ou um governador que disse, olha, ganhar a eleição é muito bom. Então, quem ganha a eleição devia ficar quieto em casa. Quem perde é que devia governar, porque ele estava bastante ansioso. Eu não acredito que cheguemos a esse ponto. Eu acho que quem ganha a eleição deve governar. Agora, sempre quem ganha a eleição tem de estar preocupada com o governo. Essa é uma questão fundamental. Eu não posso deixar de olhar a situação do país todos os dias. E aí a preocupação vai da questão menos, assim, aparentemente relevante, até a mais importante de todas. Essa foi a entrevista concedida pela presidenta Dilma Rousseff em Quito, no Equador, após a reunião de cúpula da Unasul. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.